Que horas são, Prata? 6 horas e 54 minutos. Daqui a pouco, depoimento terrível da mãe da menina que teria sido empurrada na frente de um ônibus. Pelo companheiro da prima. Brigavam muito, discutiam muito. A menina foi passar o fim de semana com a prima. Tava no meio da briga. Segundo testemunhas, ele puxou a menina pelos cabelos e arremessou na frente do ônibus. Daqui a pouco, detalhes. E o choro triste da mãe. Também a prisão do pedófilo, acusado de abusar de duas crianças. Netos da própria e a companheira. Agora eu quero saber onde estava Vinícius Cunha com o nosso link móvel. Vamos ver onde está o nosso link móvel agora, seu Dante. Por favor, que horas são? Que horas são, por favor? 6 horas e 55 minutos. Então, daqui a pouquinho, a gente restabelece o sinal para trazer informação ao vivo sobre o trânsito com o nosso link móvel. Por que? Agora eu quero saber que negócio é esse. Tomou? Foi água mineral? Foi suco de laranja? Foi água tônica. Não foi nada disso. Foi alguma coisa que ele bebeu e ele estava mais para lá do que para cá. Aí a Blitz parou, né? Ele mandou o senhor, por favor, me apresente seus documentos. E aí o rapaz foi preso. Por que? Segundo os agentes, ali nascia o aeroporto. Estava, ó, com sinais de embriaguez. Veja. Tarcísio Marcos Azevedo, de 34 anos, passava por uma blitz de rotina das polícias rodoviárias estadual e federal quando foi abordado. Segundo a polícia, Marcos aparentava sinais de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ficou aqui nos ameaçando, nos desacatando, tanto a mim quanto os colegas da estadual. Em determinado momento ele estava tão agitado que a gente teve, inclusive, que dominá-lo. Teve que usar o uso progressivo da força. De acordo com a reação dele, ele teve que ser dominado aqui. Fomos obrigados pela reação dele até usar o espalho de dor de pimenta. Ele estava tão transtornado que eu também nunca vi, nunca vi uma pessoa, ao sofrer o golpe do espalho de dor, do espalho de pimenta, geralmente o cidadão para. Ele estava tão alterado que nem sentiu nada. É, minha gente, só que aqui tem polícia. Tem atenção, né? Tarcísio Marcos Azevedo teve o seu carro encaminhado para a oitava delegacia em Simões Filho. teve a carteira de motorista apreendida e pode ter o direito de dirigir suspenso. Isso é o mínimo, não é? Que se espera num país onde as pessoas não respeitam as leis de trânsito e onde milhares morrem. Parece até uma guerra. Aliás, o trânsito mata mais do que determinadas guerras em muitos lugares do mundo. Sabia aqui no Brasil? Por isso mesmo que a lei tem que ser dura. Agora sim, vamos às notícias do esporte. Mudando um pouquinho o rumo da prosa, vamos falar com o Felipe Brandão. Bom dia, Felipe. Bom dia, Daniela. Bom dia a todos vocês que assistem o Bahia no Ar. O que é que o Vitória vai fazer para enfrentar o Corinthians? Pois é, boa pergunta. Imagine o Ronaldo aqui no Barradão. Os torcedores rubro-negros já estão, já temerosos. Será que o Ronaldo vai marcar? Só não pode ser de pênalti, né? Porque o Corinthians está sendo ajudado aí de tudo que é jeito no campeonato, viu? Está repetindo o que foi lá em 2005. A arbitragem ajudando o Corinthians, venceu na última partida do Cruzeiro. Foi a maior polêmica, o pessoal reclamou bastante. O Vitória está na zona da degola? Não, não está na zona da degola ainda, mas está a dois pontos da zona da degola, do Havaí que está ali, que venceu na última rodada, surpreendeu. Então vai complicar a situação, viu, Daniela? Acho que esse jogo contra o Corinthians é fundamental. Você acha que tem chance, Vitória? Ah, tem chance, sim. Tem chance, sim. Vamos fazer o seguinte, vamos ver como é que foi a repercussão dos jogadores após esse último empate, que não foi tão bom assim fora de casa. Vamos ver o que é que o torcedor andando falando pela rua, vamos ver. Esse feriado na segunda-feira definitivamente não foi dos melhores para os obro-negros. Acordei triste, deveria estar na frente já, mas infelizmente empatou. A gente esperava realmente a vitória, porque estamos jogando para ganhar, não estamos jogando para empatar. Também puderam. O time saiu na frente no estádio Brinco de Ouro com esse gol de Adailton, que completou o passe de Júnior. Até aí tudo bem, mas em um minuto de jogo, acreditem, cedeu o empate para o Guarani, nesse gol olímpico de Geovane. O resultado fora de casa deixou Vitória numa situação complicada na tabela da Série A. Com 39 pontos, o time está apenas 2 da zona de rebaixamento. Domingo, a pressão aumenta. O adversário é o Corinthians de Ronaldo, que vem ao Barradão brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Para o torcedor, o resultado positivo é a única coisa que importa. Vou dar um zero nele ferrado. Manda um recado para o time aí do Vitória. Vitória, eu quero um a zero, ferrado. Com o Corinthians tem que ser um a zero ferrado, meio gol basta, tem que vencer, é importante é vencer, né? E mudanças. Pois é, mudanças, isso é importante, viu? Contra o Timão, um a zero que seja bom resultado, tem que vencer o jogo. Para essa partida, a gente tem o Ramon e Jonas, que ainda precisam de cuidados especiais, vão ter aí uma semana até o domingo para poder se recuperar. Ambos saíram machucados ainda no primeiro tempo do empate contra o Guarani, e aí vão passar nessa terça-feira por exames para poder detectar a gravidade da lesão. Será que eles vão estar aptos a jogar? O meia tem uma contratura na coxa direita e o lateral um estiramento no músculo lá do todo a perna esquerda. Em compensação, viu, Robro Negro, o zagueiro Wallace, para quem gosta muito do zagueiro, ele está recuperado de contusão, ficou 15 dias afastado e pode e deve ser escalado pelo treinador Antônio Lopes. Então, Vitória já, pelo menos, tem essas duas dúvidas aí, o Ramon e o Jonas, que estão se recuperando, mas tem o Wallace que volta de contusão e pode ser um reforço nas áreas. Agora sim, para a gente explicar melhor, o pessoal diz assim, ah, você tricolou, mas às vezes fica falando para o Vitória ganhar, sabe por quê? Porque se os dois times baianos estiverem bem, é bom para todos nós, né, Felipe? Beleza, e acho que a luta foi grande da gente, da imprensa, para ter o Bahia e o Vitória, tanto o Bahia quanto o Vitória, na Série A. Porque ano que vem a gente vai ter, no mínimo, aí o quê? Dois bavis no Campeonato Baiano, dois bavis no Campeonato Brasileiro. Só quem tem a vencer, Daniela, é o torcedor que vai para o estádio para poder assistir, vai para a Pituaçu ver o Bahia jogar com o Vitória, vai para o Barradão ver o Vitória jogar contra o Bahia. Então, eu acho que só quem tem a ganhar é o torcedor. Então, avante, torcedores rubro-negros, univos, força, coragem, fé em Deus e pé na tábua, como fez o pessoal do Bahia, que mandou bem, né? Vou falar em avante, avante, esquadrão, tricolor que mandou muito bem. E olha, gente, o clima de festa tomou conta dos tricolores durante todo o final de semana, receberam folga na segunda-feira, descansaram bastante com a família e hoje a equipe volta ao batente lá no Fazendão. Tem treino já hoje, viu? A primeira tarefa já foi cumprida, com duas rodadas de antecedência, a gente viu o passaporte para a Série A de 2011 já foi garantido. Mas ainda outra missão que a torcida ainda está esperando, viu? Que é o título da Série B. Tem chance o tricolor e ele vai brigar por isso. O Bahia soma 65 pontos, 5 a menos que o líder Coritiba, que venceu também na última rodada. Para conseguir um inédito troféu, o time de Márcio Araújo precisa vencer os dois jogos e secar, meu amigo, secar o coxa, secar o Coritiba. Tem que torcer para o Coritiba perder. O tricolor vai encarar o Lanterna, Santo André, Sábado em Pituaçu. Não achem que é jogo fácil, porque, como eu costumo falar, contra Lanternas sempre há dificuldade a maior, porque o time não deixa o outro jogar. Então, o Ramalhão ainda sonha em se livrar da degola e batizou esse duelo contra o Vitória, Daniela, contra a decisão do ano. É o jogo do ano, assim como foi para o Bahia o jogo contra a América Mineira, que o Bahia venceu fora de casa. Esse é o jogo do ano para o adversário do tricolor. O time do técnico Márcio Araújo tem problemas para armar esses ondes titulares. O atacante Rodrigo Grau segue fora, porque ele ainda cumpre o último dos quatro jogos pela expulsão contra o América de Natal. Além dele, o zagueiro Alisson e o volante Marconi receberam o terceiro cartão amarelo contra o Santo André. Em compensação, Márcio Araújo vai ter os retornos do zagueiro Luizão e do volante Leandro, além do goleiro Fernando, que cumpriram suspensão. O Fernando, que volta à posição de origem, a gente viu o Amar ontem, recebeu o Amar, repercutiu bastante ontem a nossa entrevista com o Amar, com o goleirão, que fechou. Cadê as fotos para a gente votar? As fotos eu já mandei para o seu e-mail, já vou colocar no meu site, você pode entrar lá no www.etapoonline.com.br Bola na rede, você vai lá e tem um comentário que eu fiz ontem sobre essa subida heróica do Bahia, que conseguiu depois de sete anos. Então vai lá e comenta, tá certo? E para fazer jus, a terceira maior torcida do país, a terceira Bahia, né? Eu acredito que está entre ali, com certeza, em média de público, o Bahia tem, com certeza, uma das melhores. A mais bonita eu sei que é, mas eu sou suspeita para falar, né? Imagina o que vem na Série A aí, Ituaçu, cada jogo 32 mil, 157 lotado, a casa cheia. É um espetáculo, aqui tem torcida. Filipe Brandão, tchau meu filho, até amanhã de manhã, quem quiser escrever já sabe. Tem o blog do Bahia no ar, tem o blog de Filipe, o Bola na Rede, é só acessar através do itapoanonline.com. Aqui tem torcida, mas aqui também tem polícia. Polícia para prender um homem que é acusado de jogar criança de 10 anos debaixo de um ônibus. Ele disse que não lembra não, é esse rapaz aí, o Wallace, 32 anos. Tomou uma cachaça junto com a companheira, segundo testemunhos brigavam muito. A menina estava com essa companheira dele, prima, da criancinha de 10 anos, e ele é acusado de empurrar a menina debaixo do ônibus. Simplesmente, a mãe está em pranto. Você vai ver o depoimento da mãe em instantes. Também, para não dizer que não falamos de flores, aliás, tem a prisão desse pedreiro, também acusado de pedofilia, acusado de abusar dos netos da própria companheira. Ele namorava com a avó das crianças de 5 e 8 anos e é acusado de pedofilia. Mas então, para não dizer que não falamos de flores, hoje no Bahia no ar também tem entrevista sobre o Nordeste Bahia Gourmet 2010, evento que acontece em Salvador. E aí, a imagem de Salvador é 7 horas e 4 minutos, região de Ondina. Daqui a pouco a gente volta com o seu Bahia no ar. Antes eu quero as imagens da região da Barra. Daqui a pouquinho a gente volta com o Bahia no ar, ao vivo. Olha aí, região da Garibaldi, trânsito fluindo intensamente, mas não está parado. Daqui a pouco a gente volta. Essa imagem é da Garibaldi, sentido centro. A gente volta em instantes, às 7 horas e 4 minutos. Daqui a pouco a gente depois. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto